Olha a Liza, parece que é ali onde ele tá! Aqui é muito perigoso, mandinha, eu tô com medo! Mas os moradores falaram que vira um mobisila correndo pra esse lado da floresta, e ali tá brilhando, então ali que deve ser a caverna dele! A gente achou o esconderijo dele, então! Sim, nós achamos, Liza! Se você gosta de desafios, fica ligado, porque durante o vídeo nós vamos falar uma palavra secreta, e somente quem ficar até o final vai saber a palavra e vai se tornar um guerreiro lendário! Então também não se esquece de comentar aqui embaixo qual que vai ser a palavra, de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque é o nosso sonho chegar em 30 milhões de inscritos, e falta muito pouquinho! Vamos tentar ver o que que tem ali dentro, dar uma espiadinha pra ver se ele tá lá! Vamos, nossa, mas como que aquele monstro daquele tamanho cabe num buraco tão pequeno assim? Ah, não sei se lá dentro é tão pequeno, ele deve ter as estratégias dele pra poder sair... Eu consigo ver bem pouquinho, não muito, amadinho! Que que é aquilo, Liza? Tem alguma coisa ali dentro? Tá tudo preto! Tá tudo preto, e é um bloco muito estranho, eu nunca tinha visto aquele bloco! Tá, ó, vamos fazer o seguinte então, vamos lá dar uma olhada, se a coisa ficar feia, a gente sai correndo e monta uma base 100% segura com os blocos que a gente trouxe, tá bom? Tá, tá bom, a gente tem que ser muito rápida! Tá, então vamos lá, você tá com sua arminha ali? Sim, eu tô, eu tô arminha! Tá, então vamos dar uma olhada aqui no cantinho pra ver se ele tá ali dentro, deixa eu ver... Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra ver muito daqui não! Ah, credo, tem uma caveira ali! Ah, que que é isso? A costelinha gigante! Ele não tá aqui, Liza, mas parece que ele brigou com um dragão, porque olha a cabeça do dragão ali, só tá com a costelinha! Credo, olha só, tem até a comida que ele come, ele come carne crua, que nojo, que nojo! Liza, isso daqui é carne humana! É que humano! É dos villagers, ai, amadinho, vamos sair daqui, credo! Ai, meu Deus, não, vamos embora, Liza! Ah, que barulho é esse? Essa não, Liza, ele tá vindo, ele tá se aproximando! Não, não, não! Ai, agora! Vamos montar a base! Vamos montar, ali, ali, é um lugar vazio! Vamos montar aqui, Liza, vem! Vai ser aqui mesmo, deixa eu pegar o seu carrinho! Pega o carrinho, traz pra cá! Vamos montar a base rápido, porque ele vai aparecer! E vai ser bom se a gente montar aqui, porque na hora que ele descer, a gente já vai pegar ele! Vai ser bem na boca da caverna dele, vai ser perfeito! É, precisamos proteger a cidade, antes que ele chegue até os cidadões lá, cidadãs, cidadões, até chegando o pessoal! Aqui, vou pegar tudo, o drill, a picareta, e nós vamos já usar bloco, é, bloco de bedrock, pra poder construir, pra deixar bem forte! Tá, tá bom, tá bom! Você viu que esse bloco aqui é o bloco do Mobzilla? Esse roxo? Isso quer dizer que é o bloco mais forte? É o único bloco que impede ele de entrar? Exatamente! Ele não vai passar, porque esse bloco aqui é forte igual ele, Liza, e a gente tem arminhas, então temos muitas vantagens pra poder derrotar ele! É verdade, Amandinha, a gente pode fazer a porta direto pra montanha dele, então a porta tem que ser aqui! Boa ideia, vamos fazer a entrada desse lado aqui então! Nossa, essa base vai ficar bastante legal! Liza, a nossa armadura, a gente tem peitoral! Verdade, deixa eu colocar aqui... Pronto, agora eu consigo voar! Isso aqui é muito bom, porque o Mobzilla, ele é muito gigante, então se ele aparecer, a gente vai conseguir acertar ele do alto! Como que tá ficando lá em cima? Tá ficando bem alto! Amandinha, a nossa base tem que ser muito alta, porque ele é alto, então tem que ter um andar bem lá em cima! Juro, Liza, você não tem ideia, mas ele é muito gigante! Ele é muito alto, muito, tipo assim, muito, muito, muito alto! É você que tá falando? Porque eu nunca vi ele, Amandinha, então eu tô com um pouco medo! Saiu no jornal, ele é muito gigante! É, ele é muito grande, ele é maior do que a montanha, eu só não sei como ele coube lá dentro da casa dele, porque não tem como, Liza, ele é grande demais pra caber! Será que ele faz alguma coisa pra ficar pequeno e entrar dentro da montanha e quando sai... Ah, ele fica grande! Deve ser, você já pensou se o Mobzilla tem poder de encolher? Nossa, isso ia ser difícil pra lutar contra ele! Ia ser muito difícil, Amandinha! Tá, olha, a gente já fez aqui a parte do piso, do teto e sim, vai ter segundo andar! Eu vou agora passar a parte do vidro, Liza! Tá, eu já tô montando as paredes e você vai fazendo o vidro, você terminou o piso, né? Terminei o piso, tá tudo ok, agora só falta o segundo andar! Ai, meu Deus! Ai, ele tá destruindo um monte de árvore, eu tô ouvindo! Você tá escutando esse barulho? Ele tá se aproximando! Rápido! Nós não temos muito tempo, a gente precisa terminar logo essa base! Estamos correndo o perigo no meio da floresta! A gente vai terminar, Amandinha! A gente vai terminar! Eu sei que você tá achando que tá parecendo uma jaula, mas é claro, a gente vai pegar o Mobzilla! A Mobzilla não vai ficar preso aqui dentro? A gente que tá preso aqui! Eu quero dar de passarinho hoje! Ah, eu acho que deve estar tudo pronto! É, é... O Liza, eu tô com medo, porque esse monstro, ele é muito grande! A gente nunca enfrentou uma criatura tão gigante como essa que a gente vai enfrentar agora! Ai, é verdade, Amandinha! Tomara que as nossas arminhas sejam fortes o suficiente! Eu acredito que a gente vai conseguir derrotar ele! Eu também acredito! Somos guerreiras lendares e guerreiras lendares sempre vencem o mal! E sabe o que é o melhor de tudo? É que a gente pode ganhar recompensa da polícia! Recompensa? Você não falou dessa parte pra mim! Falei sim! E tem uma coisa! Que coisa? Tem outras pessoas que estão tentando capturar o Mobzilla! Só que nós somos as únicas que estamos no meio da floresta! A gente descobriu o esconderijo dele! É sério? É! Então fomos únicas! Amandinha, eu já vou colocando a cerca elétrica aqui em volta! Tá bom! Então coloca aí, Liza! Porque essa cerca elétrica aí vai ajudar a gente a prender ele nelas! E elas dão choque! Dão bastante dano! Ai, eu tô levando choque! Eu preciso ficar bem longe! Você me dá um pouquinho pra... Ai! Nossa! Me atingiu! Coitado, Amandinha! Coitado! Tá, eu vou te dar um peque! Nossa! Isso aqui é perigoso! Tá meio longe, Amandinha! Senão você leva choque! Eu percebi! Pronto! Terminamos! Eu acho que a base tá pronta! Prepara o dedo pra comentar a palavra secreta! Que é... Lua! Cometa bastante lua aqui embaixo! E se você não souber escrever, coloca o emoji! Parece que o nosso adversário chegou! Liza chegou uma muito! Ele é grande! Nossa! Ele é enorme! Olha só pra isso! Eu vou atacar ele com a espada! Nossa! Vamos, Liza! Aceita ele! Toma essa! Essa não! Ele vai ser derrotado! Seja derrotado, Mobzilla! Deu feio! Toma essa! O Liza não tá funcionando! Ele é muito forte! Não tá, Moitinha! Ai! Essa não! Esse é meu irmão! Eu quero a recompensa! Conseguimos! Nossa! Ele trocou! O que ele trocou? Ele comeu um capim! Ele comeu um capim, mas ele caiu de cara no chão! Foi muito engraçado! Olha só o que a gente ganhou! Um monte de notinha de dinheiro! Um monte de recompensa! A gente pode ir lá no shopping agora, no mercado, e comprar o PS Circulizer! Vamos lá! Que legal! Eu vou pegar o carrinho! Nossa, eu tava doida pra comprar esse Playstation! Aqui, deixa eu pegar aqui, pronto! Deixa eu pegar minha mochila! Pronto! Ai, é verdade! Tem que pegar a mochila também, eu já ia me esquecendo! Aqui, pronto! Vamos lá! Eu quero comprar o PS antes que o mercado feche! Ai! Ai, pronto! E uma televisão nova! Mas o bom é que a nossa base ficou 100% segura! E nós conseguimos derrotar o Mobzilla! Ele tava ameaçando a cidade, mas agora ele não vai ameaçar mais ninguém! Porque eu e a Liza, junto dos guerreiros lendários, conseguimos derrotá-lo!